E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Cleo mod bacana, agora de morrer igual GTA V Onde quando você morre aparece aquela palavra se fudeu Igualzinho do GTA V, é um mod bem básico mesmo, é só um arquivo Cleo e uma pasta texto pra vocês adicionarem Esse mod aqui foi feito pelo, acho que é híbrido, que se fala o nome, eu não sei a pronúncia, híbrido Híbrido, alguma coisa assim Então, vou tentar demonstrar aqui Rapidamente Subir bem alto aqui no helicóptero pra poder se jogar dele, né? Suicida E já deve dar aqui Logo de cabeça E aparece a palavra aí, ó, se fudeu O meu aqui apareceu verde por causa da minha fonte, as letras estão coloridas aí, ó, amarelo e verde, como você vê aí no HUD As fontes minha tá colorida, ó, então apareceu verde ali, ó, mas eu vou mudar, ó Agora com a fonte branca, original, ó, a fonte branquinho, ó, sem tá colorido Vamos fazer um teste agora Não morreu Não morreu É brincadeira Agora morreu, haha A queda mais alta Olha, aparece em vermelho agora, que bacana, hein, ó Só adicionar o Cleo mod com a pastinha que tá junto Dentro do, do, da pasta Cleo do jogo e já era Beleza? Então, galera Então, fui!